Fenrir. Fenrir é o lobo idoso e doente de Atreus e Kratos. Após sua morte, Atreus lança um feitiço que transfere sua alma para sua faca. Durante a luta com Gar, Atreus insere sua alma no ex-prisioneiro de Elien, mudando sua natureza e ressuscitando Fenrir que os ajuda durante os eventos de Ragnar e depois deles. Mitologia Nórdica. Na mitologia nórdica, Fenrir é um dos três filhos de Loki e da fêmea Jotun Angerboa, sendo seus outros irmãos El e Jormundo Andrer. Todos eles nasceram em Jotunin. Uma vez que os deuses descobriram sobre sua existência, eles começaram a temê-los, pois profetizaram que esses três irmãos trariam um grande infortúnio para os deuses devido à natureza de ambos os pais, seu pai Loki em particular. Posteriormente, Odi ordenou aos outros deuses que viajassem para Jotunin e trouxessem os três irmãos até ele. Quando eles chegaram em Asgard, Odi jogou Jormung Andrer no oceano de Midarda e baniu El para Elien depois de dar a ela autoridade sobre os mortos. Fenrir, entretanto, foi mantido em Asgard, mas inspirou tanto medo nos deuses que apenas Tyr foi corajoso o suficiente para se aproximar do lobo e lhe dar comida. Os deuses notaram que Fenrir estava crescendo rapidamente a cada dia que passava, o que só os deixou com mais medo dele devido à profecia de que o lobo lhes traria grandes danos. Assim, eles decidiram tentar prender Fenrir. Os deuses então forjaram o grilhão, corrente, Leiden. Trazendo a corrente para o lobo, o Aesir sugeriu que ele testasse sua força com ela. Julgando que a corrente não estava além de sua força, Fenrir deixou que os deuses o amarrassem com ela. Com o primeiro chute, a amarra quebrou e o lobo se libertou. Os deuses então forjaram uma segunda corrente duas vezes mais forte que Leiden, que eles chamaram de Dromir. Confiantes de que esta corrente iria aprisionar o lobo, eles mais uma vez se aproximaram dele. Alegando que alcançaria grande fama por sua força caso o lobo quebrasse essa ligação, Fenrir mais uma vez permitiu que os deuses colocassem o grilhão nele, observando que a corrente era realmente muito forte e que ele precisava correr riscos para ganhar grande fama. Fenrir se esforçou contra o grilhão, eventualmente quebrando-o em vários pedaços que voaram para longe. Temendo que eles não pudessem prender o lobo gigante, Odin carregou alguns anões de fazer uma ligação inquebrável da qual Fenrir não pudesse escapar. Os anões então criaram uma corrente usando seis ingredientes místicos, o passo de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, os tendões de um urso, a respiração de um peixe e a saliva de um pássaro. A encadernação resultante era uma fita de seda macia e recebeu o nome de Gleipnir. Depois que foi entregue aos Aizir, eles levaram Fenrir para uma ilha chamada Lingui, que ficava no meio de um lago chamado Ansvartnir, preto como o breu. Lá, os deuses apresentaram Gleipnir a Fenrir, afirmando que apesar da corrente parecer uma fita de seda, mesmo os deuses não podiam rasgá-la e demonstraram isso puxando o grilhão com toda a força, mas não quebrou. No entanto, o Jotun ficou desconfiado devido à aparência enganosa da corrente e se recusou a se deixar amarrar, afirmando acreditar que a fita foi feita com arte e malandragem. No entanto, os deuses apelaram para seu ego, afirmando que Fenrir poderia facilmente quebrar uma tira de seda tão lamentável, pois havia quebrado dois grandes laços de ferro feitos pelos próprios deuses anteriormente. Eles também acrescentaram que, se Fenrir não fosse capaz de quebrar as amarras de seda, ficaria muito claro para eles que Fenrir não era uma ameaça a ser temida e ele seria libertado imediatamente. Fenrir, ainda desconfiado, respondeu que só se deixaria amarrar se um dos deuses presentes colocasse a mão em sua boca como demonstração de boa fé. Se ele pudesse se libertar da corrente, tudo ficaria bem, mas se não o fizesse, o deus soltaria a mão deles. Ao ouvir isso, os deuses olharam entre si, sabendo que alguém teria que sacrificar sua mão ao lobo se ele fosse preso para sempre, mas nenhum deles estava disposto a fazê-lo. T-Y-R então silenciosamente se aproximou e colocou a mão direita dentro das mandíbulas do lobo, após o que Fenrir permitiu que o Aesir o amarrasse mais uma vez. Enquanto Fenrir chutava e se debatia para se libertar, Gleipnir só ficava mais forte e apertado. Vendo que o lobo foi finalmente preso, todos os deuses riram, exceto T-Y-R, que perdeu a mão direita para um enfurecido Fenrir. Os deuses então pegaram uma corda singular chamada Gelbja, grilhão, que pendia de Gleipnir e a alimentaram através da laje de pedra Gjol, ressonante, e a prenderam profundamente no solo, após o que colocaram outra grande rocha Taviti, Baterer, em cima dela, para atuar como uma estaca de ancoragem. Ainda mais enfurecido, Fenrir tentou morder os deuses, que então enfiaram uma espada em sua mandíbula superior, para que ele não pudesse fechar a boca. E lá o deixaram, para permanecer preso como seu pai até a chegada do Ragnar, onde ele se libertará e se juntará à sua família na batalha final contra os Aesir no campo de Vigrir onde lutará contra Odi e o matará, antes de ser morto pouco depois por Vier. Na série God of War. Em algum momento em Fimbovinter, Fenrir foi encontrado por Kratos e Atreus junto com os Pekisvana, com o menino desenvolvendo um profundo carinho por ele. Fenrir já era bastante velho, com a idade deixando-o com a saúde muito debilitada. Atreus realmente acreditava que com bastante cuidado e esforço ele se recuperaria, mas a saúde de Fenrir só continuaria a se deteriorar até que o menino não pudesse mais negar. Fenrir faleceu no colo de Atreus enquanto fazia o possível para confortá-lo em seus momentos finais, embora o menino não percebesse que estava transferindo inadvertidamente a alma do lobo para sua faca ao fazê-lo. Atreus, aflito, logo partiu para enterrá-lo em algum lugar da floresta. Durante o tempo que passaram juntos em Ironwood, Anderboda percebeu que a alma de Fenrir estava armazenada na faca de Atreus, algo que ele próprio desconhecia. Apesar de seus apelos, Anderboda achou melhor não contar a ele sobre a identidade da alma, dizendo que descobriria a tempo. Fenrir foi ressuscitado por Atreus em Elen, quando este usou sua faca com a alma do lobo para atingir o corpo de Gar, transplantando sua alma para besta sem alma. Assustado e confuso, Fenrir fugiria assustado, até que Kratos e Atreus o encontraram chorando em uma caverna. Depois de acalmá-lo, Fenrir se revelou, lambendo carinhosamente Atreus e obedecendo ao comando de Kratos para se sentar. Depois que Kratos ordenou que voltasse para casa, Fenrir exibiu sua nova habilidade de abrir fendas no tecido dimensional, criando um portal de volta para Midard. Atreus logo confiaria a propriedade e o bem-estar de Fenrir Anderboda, já que ela era mais habilidosa para cuidar do agora gigante lobo. Aparência Fenrir parece ser um lobo comum com pelo cinza, e branco, e denso, com um íris cor de avelã vívidas e pupilas marrons claras. O pelo do lado direito de seu rosto estava descolorido de um branco brilhante. Depois que sua alma é transplantada para o corpo de Gar, o corpo deste último é transformado em uma versão superdimensionada da forma original de Fenrir. Poderes e habilidades Como um helhão gigante renascido, Fenrir é um dos seres mais poderosos de todos os reinos, tendo poder suficiente para abrir buracos entre os reinos. Força imensa Fenrir tem níveis tremendos de vasta força sobre-humana, sendo capaz de destruir as máquinas de guerra de Odin com facilidade e dispersar as forças de Odin. Durabilidade imensa Fenrir, como um lobo colossal, tem níveis imensos de durabilidade sobre-humana. Criação de fendas interdimensionais Depois de ressuscitar no corpo de Gar, Fenrir ganhou a habilidade de abrir fendas para viajar entre os reinos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Tchau! 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 Tchau.